Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje eu vou reagir a um vídeo de 2018, Takamalféia Brasil vs Ginger Crew na Battle VNR na França, na Europa né? Mas, venham comigo aqui assistir esse vídeo, se você ainda não viu, deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas vamos lá, vamos lá! Ok, bora ver! Esse foi um racha enorme, hein mano? Ai, que apisado! Ai, que apisado! Aplausos Bom, até agora não esquentou, né? Agora vai ver como é que vai sair daqui pra frente Verão rápido Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Aplausos 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 Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Aplausos 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 Caramba, mas um Feu, mas sempre a mesma coisa ou que não? Aplausos 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 As três entradas que ele fez, eu nem vou dormir Aplausos 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 Abertura 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 Let's go, let's go Come on! Eita, reagindo aqui, tá com uma oféia, verso o DJ do cu. Mano, mas o DJ aqui, o DJ não muda a música. Vamos, vamos, vamos! A música tava muito baixa e o cu, o cu, o cu. Eita, caralho, eu sou pra brava. Eita, menino. Mano, não sei o que aconteceu aí, parece que o Racha terminou, acabou do nada o vídeo aqui. Mas assim, né? Deu pra notar muito que acho que faltam músicas melhores pra o Racha ser mais quente, entendeu? Mas é claro, né? Que também pegou fogo por outro lado aí, né? Mas dá pra ver claramente que a equipe do Brasil precisa treinar um conjunto, né? Coreografia. Porque aí fica batendo de frente a frente, né? Se é assim, sem coreografias, eles já bateram de frente aí. E com a mínima estrutura, né? Porque o Brasil não tem a mesma estrutura que os coreanos, né? Pra treinar, desenvolver legal, né? Mas mesmo assim, ó. Porrada de frente. Mas é isso, galera. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Deixa aí aqui nos comentários aí o que vocês acham. O que vocês acham que ganhou, o que não ganhou. Aí nesse Racha quem ganhou mesmo, assim, pelo voto dos jurados, foi o Ginger Crew. Mas, deixa sua opinião aqui embaixo. Firmeza? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Tchau.